Você vai ficar obcecado por essa nova série da Apple TV Plus chamada Matéria Escura. Eu, pelo menos, amei o que eu vi e acho que vocês vão curtir. Logo de início, ela tem ali alguns problemas que eu vou desenvolver aqui melhor pra vocês, mas aposto que vocês vão gostar bastante, até porque, assim, quem assistiu Silo, quem assistiu From, gosta de O Bom Mistério, eu sei que vocês amam O Bom Mistério, e a Apple TV Plus vira e mexe e tá entregando mistérios deliciosos pra gente acompanhar. E essa nova série chamada Matéria Escura é basicamente isso, um grande mistério, que a gente vai acompanhar ao longo das semanas. E eu até quero trazer vídeo pra vocês, não só aqui no YouTube, mas lá no TikTok também. E se vocês curtiram o conteúdo, gostarem da série e quiserem vídeos semanais, até me conta nos comentários. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre os dois primeiros episódios que estreiam na quinta-feira, lá na Apple TV Plus. Não vou falar spoilers sobre eles, tá? Esse vídeo vai ser mais uma indicação da série. Então, podem ficar tranquilos, eu vou falar mais a premissa base da série e vou tentar desenrolar em torno disso. Vai ser difícil não falar spoilers. Mas a premissa base da série é basicamente o que a gente vai conversar aqui. E antes de começar a falar sobre ela, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. E comenta lá embaixo se você pretende assistir a série lá na Apple. E se você já assistiu os primeiros episódios, me conta o que você achou sobre eles, que eu quero muito saber. Pra quem não sabe, essa série é baseada num livro de mesmo nome, chamado Matéria Escura. E é um livro bem popular. Eu não sabia a proporção de quantas pessoas já tinham lido esse livro, mas pelo vídeo de expectativas que eu postei no TikTok, eu percebi que muita gente leu o livro e não sabia sobre essa série. E ficou impressionado que ia ter uma série. E ainda mais com o elenco de peso que tem aqui. E eu fiquei ainda mais empolgado por assistir a série, porque a exaltação que as pessoas tiveram com o livro, e com o desenrolar dele, parece que a história vai ser maravilhosa. Então isso já aumentou até a minha expectativa pros próximos episódios. Até fiquei com vontade de ler o livro, e a intrínseca ficou de me mandar. Intrínseca, cadê o livro? Vou mostrar no Instagram pra vocês se eu receber, mas era pra eu ter gravado esse vídeo junto com o livro, mas até agora não recebi. É isso. Mas então, a premissa da série, a princípio é básica, mas ao mesmo tempo ela se torna complicada, quanto mais você acompanha a jornada dos personagens. Na trama nós esquecemos o Jason, um cara que é um professor dedicado, um pai muito presente, ele é um marido também muito amoroso pra sua esposa Daniela, e num certo dia ele sai ali com o amigo dele, vai no bar, fica lá conversando, papiando, esse tal amigo até oferece um emprego pra ele. E depois dessa noite bem agitada, o Jason vai pra casa dele, de a pé, porque ele mora perto do bar, e ele acaba sendo sequestrado por uma versão alternativa dele mesmo. E esse já é um dos grandes bulls do começo da série, mesmo que já esteja no trailer isso. Eu acho que quando acontece a cena, você fica, meu Deus, calma, ele tá sequestrando a vida dele mesmo? Como isso funciona? É um choque ali inicialmente, mas essa é a base da série que a gente vai acompanhar, então faz muito sentido. E acaba que o grande problema que o Jason vai enfrentar, não é nem esse sequestro que ele mesmo causou pra ele. É na verdade ele ter sido jogado, na realidade desse outro Jason que sequestrou ele. Então assim, esse Jason literalmente pegou todas as roupas dele, desse outro Jason, vestiu, pegou a aliança, colocou no dedinho, e foi pra casa dele, fingir que ele era o Jason, que na verdade era o Jason que foi jogado em outra realidade. E o Jason que foi jogado em outra realidade, acaba chegando lá, e fica totalmente confuso. Tipo, o que que tá rolando aqui? Eu acabei de apanhar de um cara mascarado, esse cara injetou algo em mim, e eu acordo aqui dentro de uma empresa estranha, que empresa é essa? Onde eu tô? Quem é você, moça, que tá me entrevistando? Que no caso é a personagem da Alice Braga. Ele fica totalmente em choque nessa situação, porque ele não sabe o que tá rolando, ele só quer voltar pra casa dele, voltar pra esposa dele, e ele quer entender realmente o que tá acontecendo. Só que quando ele volta pra casa dele, pra voltar pra vida que ele achava que ele tinha naquele lugar, ele percebe que na verdade, ele não tá no lugar que ele deveria tá. E que ele não tem na realidade onde ele tá, a esposa que ele achava que tinha, que era a Daniela, interpretada pela Jennifer Connelly. Na verdade, a esposa dele dessa realidade é a Amanda, interpretada pela Alice Braga. E aí você começa a ficar na confusão, o personagem também tá confuso. Esse daí é basicamente o enredo que você vai acompanhar no primeiro episódio. Eu dei uma pincelada em tudo, porque muitas outras coisas acontecem, mas são coisas muito pequenas. E o episódio acaba se estendendo demais. Então é um primeiro episódio cansativo, você pode definir assim. Eu acho que esse primeiro episódio vai testar as pessoas que vão assistir a série. Porque é um episódio mais denso, é um episódio, às vezes, um pouco mais lento. Eu senti que o ritmo não foi tão legal no primeiro momento. Então eu acho que as pessoas vão ter que abraçar muito a história pra continuar pro segundo episódio, que aí começa a melhorar. Mas o primeiro realmente foi um pouco ok. Tipo, não foi magnífico. Tipo, o Silo, por exemplo, me pegou logo no primeiro episódio. From me pegou logo no primeiro episódio. Matéria Escura não era uma série que me pegou logo no primeiro episódio. Mas, a partir do primeiro, as coisas começam a caminhar um pouco mais. Até me lembrou um pouco o começo de Constelação também da Apple TV+. Constelação me pegou logo no primeiro episódio. Mas Constelação também tem ali uma falha no ritmo. O ritmo, às vezes, é um pouco inconsistente. Então você acaba meio que ficando ali um pouco exalto em alguns momentos. Mas isso não tira o mérito da série de entregar uma narrativa legal. E eu gosto disso nessa série. Porque a narrativa é legal. A narrativa é interessante. Esse jogo de diferentes realidades é algo que eu curto bastante acompanhar. E até me lembrou um pouco de Multiverso da Loucura, né? Que a Wanda tentou ir pra outra realidade tomar a vida de outra Wanda pra ela ficar feliz. E é o que acontece muito aqui nessa série. Porque um Jason quer a vida do outro e o outro Jason não quer mais continuar na vida anterior dele. E a gente vai desenrolar o porquê disso ao longo da série. E não só sobre isso, né? A gente vai desenrolar outras coisas. Eu acho que essa série é interessante porque ela não só tem um mistério atrelado à narrativa central. Ela tem vários mistérios. A gente precisa descobrir o porquê que o Jason quer mudar de vida. A gente tem que descobrir também como que o outro Jason vai navegar pelas diferencialidades pra chegar na que ele precisa. A gente tem que descobrir segredos de personagens que estão ao redor do próprio Jason que eu não vou desenvolver aqui mas tem um personagem em X aí que vocês vão ver nos dois primeiros episódios que me parece que esconde algo. Sei lá. Eu olhei pra esse personagem e falei Ah, você não me parece tão confiável. Com que vocês assistirem, talvez vocês tenham essa sensação que eu tive também. Então eu não quero trazer o spoiler aqui. Mas... Ao longo da semana, se eu for fazer análise manal eu digo pra vocês quem é. Só que assim, a série tem um baita potencial porque a história entrega muito. Logo no primeiro momento quando você tem esse conflito entre os dois Jason já é um pontapé legal mas o primeiro episódio realmente é um pouquinho ali complicado de ser assistido. Porém, como eu disse, melhora. É... Outro ponto que eu gostei aqui da série foram as performances dos atores. Alice Braga tá entregando uma personagem muito convincente. Eu acho que a Alice sempre se mostrou demais em Hollywood. Ela sempre foi uma atriz muito competente. Só que ela vai crescendo a cada nova produção e eu senti muito isso aqui. Ela tá muito na zona de conforto que é uma personagem que aparentemente de início não exige muito dela mas ela consegue entregar o mistério necessário pra essa personagem funcionar lá em um dos primeiros episódios. A Jennifer Connelly, maravilhosa como a esposa de Jason eu acho que ela também tá ali num personagem que não exige tanto dela. Pra mim, o Joel Egerton que interpreta o protagonista ele realmente é o personagem que mais precisa entregar algo porque ele interpreta dois personagens diferentes. Então, é uma entrega muito maior e ele consegue fazer os dois personagens serem distintos mesmo sendo a mesma pessoa. E isso é o ponto central que vai fazer você entender um pouquinho melhor o que tá rolando em torno dos dois. Então, as performances aqui da série são interessantes e vai ali cativar vocês. E se você assistiu até esse momento do vídeo coloca o emoji de cubo de gelo nos comentários pra eu saber que você viu até esse ponto. E toda a jornada dentro das diferentes realidades é a parte mais legal da série. Eu aposto que vocês vão ficar realmente intrigadas pra acompanhar. principalmente porque a identidade visual que a série criou em torno de tudo é magnífica. Tipo, não é aquela coisa uau, meu Deus, eles reinventaram a roda. Não, eles não reinventaram. Mas eles fizeram a vibe de ficção científica aqui ter a essência necessária pra gente ficar fissurado no que a gente tá vendo. Então, vou querer acompanhar essa série a cada semana. E espero que vocês acompanhem junto comigo porque toda quarta-feira na Apple TV Plus vai sair um novo episódio de Matéria Escura. Eu estou empolgado pra assistir os próximos e quero saber se vocês estão assistindo se vocês já estão assistindo o que acharam dos primeiros episódios. Vão acompanhar semanalmente comigo? Coloca tudo nos comentários. Clica no botão de like que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filme. Gente, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, hein. Se não fez isso ainda. Beijo e tchau. Obrigado.